Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. É a situação pesou. Agora é você que não dá mais. As forças se esgotaram. Você perdeu o rumo completamente. A escuridão da sua noite se fechou de vez. A tempestade cresceu e dominou o seu mundo por completo. Nada é capaz de fazer recobrar o seu ânimo. Porque já não existe uma centelha dele sequer. Nada será capaz de motivar você. Porque já não dá mais. Você caiu de vez. A carga pesou demais. Você acha que não dá mais? Você acha? Mas não tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você pode. Tenho certeza porque eu estou vendo você de fora. Eu sou capaz de perceber o tamanho da sua força. Eu posso ver que você ainda tem muita força. Você não vê porque está debaixo da carga. Eu vejo porque vejo o quadro completo. Você ainda respira. Está ofegante, mas respira. Você ainda retém seu raciocínio. Ainda não perdeu o tino. Ainda se recorda de seus objetivos. Ainda se lembra da razão de ter se empenhado nessa luta intensa. Você sabia que seria difícil, mas teve coragem bastante para começar. Você nunca fugiu. Você sempre enfrentou. Por isso eu sei que você não está vencido. Olha aqui. Quando você acha que não dá mais, é porque está achando alguma coisa. E quando você acha alguma coisa, é porque tem lucidez. Então você pode sim. Você tem consciência que pode. Sabe que vai levantar mais uma vez. A vida não acabou. Você tem o poder de reação. Então reaja. Não precisa se levantar ainda. Mas reaja. Respire fundo. Sinta o ar penetrar o seu pulmão. Sinta força. A recuperação chegando. Devagar. Mas está chegando. Você pode sim. Você vive ainda. Então pode. Acredite. Você nem sabe a força que tem. Mas você tem. Vai descobrir agora. Porque é agora que precisa saber. Você nunca chegou nesse ponto. Você ainda não se conhece. Essa situação é nova pra você. Então como pode dizer que não dá mais? Você não sabe. Mas eu sei que dá. É. Eu já passei por aí. Eu sei que quando você acha que não dá mais, é porque ainda não se conhece. Eu sei que é a hora de se conhecer. E é a hora de saber. Que você ainda pode sim. Quando você acha que não dá mais. Então é a hora de aprender que você é forte. Que realmente pode suportar. E que realmente pode ir ainda muito mais longe. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. E alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com